Ó Jesus querido, ó Santo de Israel, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Tu és o Pai benigno, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Pai, necessitamos, ó Pai, da Tua misericórdia, necessitamos da Tua compaixão, do Teu favor, do Teu amor. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, Santo de Israel. Pai, vem visitar cada vida nesse momento, Pai. Pai amado, essa pessoa agora, ó Pai, tirou esse momento para estar na Tua presença, ó Pai, nessa madrugada. Pai, ela poderia estar descansando agora, repousando, para enfrentar mais um dia, ó Pai. Mais angústia, as dificuldades, os problemas que ela está atravessando, ó Pai. Pai amado, são grandes, são imensos, e ela está aqui, Senhor. A Sua última esperança está depositada em Ti, ó Pai. Ela crê, ela confia que o Senhor pode fazer algo por ela. Que o Senhor pode realizar algo na vida dela. Por isso ela estar aqui, ó Pai, com o Seu coração aberto, com a Sua alma, ó Pai. Diante de Ti, esperando, necessitando, pedindo, rogando o Teu agir, a Tua manifestação. Pai, visita essa vida agora, Senhor. Pai amado, visita essa pessoa nesse momento, Pai. E vem salvá-la dessa situação triste que ela se encontra, ó Pai. Dessa situação complicada, adversa, problemática, ó Pai. E muda essa situação, Senhor. Muda esse quadro na vida dela, ó Pai. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, porque a Tua Palavra nos deu, nos concede esta garantia que nós podemos pedir tudo em Teu nome, crendo, crendo, acreditando, confiando em Ti. Então, nesse momento, Pai, visita cada vida. Em nome de Jesus e abençoa o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus e abençoa o que nós te pedimos.